Aí minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou atualizar vocês sobre o caso de DJ Ives Eu vou atualizar vocês que Xan de Avião apagou algumas músicas aqui do YouTube Também vou mostrar pra vocês alguns cantores que pararam de lhe seguir E as últimas atualizações sobre a prisão do cantor Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Gente, se você quiser ficar atualizado de tudo que está acontecendo com o DJ Ives Seja bem-vindo a este canal porque aqui eu trago tudo que está acontecendo aí nas últimas horas Mas enfim, neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Xan de Avião acabou apagando a música Não pode se apaixonar, um feat entre ele, DJ Ives e MC Dani A música que estava com mais de 200 milhões de visualizações aqui no YouTube Era um verdadeiro hit E aí algumas pessoas não apoiaram muito a atitude de Xan de Avião Mas assim rapaziada, eu, por incrível que pareça, eu tenho que concordar com Xan de Avião Se ele não faz isso, as pessoas iriam começar a lhe criticar bastante e iria até cancelar Até porque Xan de Avião era um dos responsáveis aí pela carreira de DJ Ives Ele que é um dos sócios ali da produtora Vibe que gerenciava a carreira do DJ Mas e aí gente, o que é que vocês acham disso? Eu trouxe um vídeo falando de DJ Ives mais cedo, um produtor musical Eu chamei ele pra dar a opinião que supostamente iria acontecer com o futuro de DJ Ives Ele acabou falando que praticamente seria meio que impossível DJ Ives voltar para os palcos Depois de tudo isso aí que aconteceu com sua carreira E pelo que eu pude ver nos comentários Muita gente ainda vai continuar seguindo DJ Ives Muita gente ainda vai continuar ouvindo as suas músicas Eu praticamente não sei ainda se eu vou continuar ou não Eu ainda tipo que parar de seguir ele lá no Instagram Já parei há tempos Mas enfim rapaziada, eu não sei se eu vou continuar ouvindo suas músicas de agora em diante Mas eu gostaria de fazer uma votação aqui com vocês no canal Eu sei que o nosso público está crescendo cada dia a mais Eu gostaria de saber de você Você ainda vai continuar ouvindo as músicas de DJ Ives de agora em diante Depois de tudo que aconteceu? O que é que vocês acham disso mesmo? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia aí para mim ver a opinião de vocês Porque assim eu vou estar trazendo um vídeo aí nos próximos dias sobre esse assunto Outra coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês Como vocês já sabem, Xande Avião dispensou DJ Ives lá da produtora Vibe Zé Vaqueiro também deixou um vídeo se pronunciando que eu trouxe aqui no canal E outro cantor também que se pronunciou sobre o DJ Foi Natan, Natanzinho aí Que fazia parte da mesma produtora do DJ Ele acabou também deixando de seguir DJ Ives lá no Instagram E deixou um vídeo falando sobre o assunto Eu vou mostrar um pouco desse vídeo aqui para vocês Fala gente, deixa eu falar com vocês aqui sobre essa situação bastante delicada Como vocês sabem eu estava viajando Então deixei para falar com vocês quando eu chegasse em casa E é claro que eu ia me posicionar sobre esse caso do DJ Ives Assim como vocês eu me pego de surpresa também E faço das palavras de Xande Avião as minhas Quem me conhece sabe que eu sou 100% contra qualquer tipo de violência Principalmente a violência contra a mulher Então Pamela, pode contar comigo Tanto você como sua filha Mel Até porque Pamela é uma conterrânea minha Então pode contar com o Natanzinho de verdade E vocês mulheres não se calem diante dessa situação Gritem, falem, não tenha medo Porque vocês estão vendo que todo mundo, o Brasil inteiro abraçou essa causa Quando o assunto é violência A gente cria uma onda gigante contra isso Então não se calem, denuncie E fica aí meu posicionamento, tá bom? Pois é rapaziada, como vocês viram aí Nathan se pronunciando E ele também parou de seguir o DJ Ives lá no Instagram Outro cantor que também parou de seguir o DJ Foi os Barões da Pisadinha Eles que aí ao longo desses tempos Eles eram grandes amigos Sempre apareciam juntos em alguns eventos e tal E os Barões da Pisadinha se pronunciou Eu trouxe o vídeo aqui no canal E também tanto o Rodrigo como o Felipe Como o perfil da banda Os Barões da Pisadinha Deixaram de seguir o DJ Ives lá no seu Instagram Esse caso do DJ Ives está tomando grandes repercussões Algumas pessoas acham que o DJ Ives tinha que pagar muito Por aquilo que ele fez Agressão contra a mulher Porém algumas pessoas estão achando injusto o DJ Ives O que algumas pessoas estão fazendo É ter que apagar algumas músicas Só que é uma parada muito complicada E assim Eu acho que ninguém deve pagar o preço Por o que outra pessoa fez Eu acho que o que acontece hoje É a arte do cancelamento Onde o cancelamento As pessoas meio que excluem você do mundo E nem se você compactuar Mesmo se você não compactuar Com a ideia de DJ Ives Agredir sua esposa e tal E você continuar seguindo ele Em qualquer plataforma digital As pessoas vão lhe associar aquela pessoa lá E vão querer ele criticar também Eu acredito muito que uma das pessoas Que devem estar triste bastante Com isso que tudo que aconteceu É Xande Avião Embora ele foi lá Demitiu de DJ Ives Parou de seguir no Instagram Põe algumas músicas Mas meio que ele está sendo obrigado a fazer isso Porque se ele não fazer Automaticamente as pessoas vão querer Lhe cancelar também Então ele meio que fica ali Encurralado naquele canto Ou ele exclui as músicas de DJ Ives Para de seguir e demite ele Ou pelo contrário As pessoas vão achar Que ele está concordando Com tudo que DJ Ives fez E pelo que eu pude perceber O que as pessoas também Que andam com Xande No dia a dia Fala que Xande Avião É uma pessoa muito direita Ele nunca queria compactuar Com essa questão de DJ Ives Mas se ele fica do lado de DJ As pessoas iriam lhe criticar bastante Então assim na minha concepção Xande Avião fez o certo Em demitir ele E fez tudo que ele fez Eu acho que ele fez o certo A única coisa que eu não compactuo muito Não falando sobre Xande Avião Mas de outros cantores É ter que apagar as músicas Eu acho que isso aí Não teria nada a ver não Deixava as músicas na plataforma Ouvissem quem quiser Quem não quiser ouvir Não ouve Quem quiser ouvir Que ouça Então assim Essa é a minha opinião E na sua opinião Vocês acham que Deveria chegar a esse ponto De excluir todas as músicas DJ Ives das plataformas digitais Qual a opinião de vocês Sobre este caso Deixem aqui nos comentários E lembrando a todos Que DJ Ives ainda continua preso No momento que eu estou fazendo esse vídeo E segundo informações Que o canal Emerson Weasley Obteve DJ Ives No primeiro interrogatório Ele não quis falar Absolutamente nada E aí gente O que vocês acham Desse caso todo Dessas coisas que está acontecendo Com o DJ Ives Faça um comentário grande aí Deixa aqui para nós Dar uma analisada Gente muito obrigado Eu espero vocês no próximo Tamo junto Tchau 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 Tchau